Bem-vindos a mais um vídeo pessoal, eu sou o Minquado e hoje eu tô aqui no Mini World! Uhul! E pessoal, se você aí quiser jogar Mini World comigo, acesse o primeiro link na descrição e vem jogar! É! Eu tô esperando você! Pessoal, na aventura de hoje, eu sou ele! Eu sou ele! Uhul! Aqui! Vai! Deixa eu pra lá! Uhul! Minha janela! Minha janela! Cuidado! Hã? Cuidado com a minha janela! Amiguado! Uhul! Vai, Spock! Uhul! Agora eu jogo pra você! Uhul! Agora eu jogo pra você! Ah! Você jogou muito alto! Calma! Pronto! E aí, você tava fazendo o quê? É... Eu tava dentro da minha casa! Ah, então você mora aqui? Eu... Mas é claro que eu moro aqui, seu burro! Eu já tinha falado isso pra você! Ah tá! Eu achei essa casa muito bonitinha! Aí eu achei essa bola aqui no meio do mato ali, eu pensei que podia ficar pra mim! Não, 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 não! Essa bola aqui já tem dono! É um peixinho? Se eu quero um peixe? É? Eu quero! Eu quero! Tá com fome! Pegou? Não, não peguei! Mas Spock... Você tá de pijama? É, na verdade... É... Eu coloquei minha roupa pra lavar! E agora você tá sem roupa? Não, na verdade eu tô com shorts branco e uma carregata branca! Tá de pijama! Não, não tô de pijama! Então, Spock... Não, 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 não! Tem um lado de foguete? Não, você quer meu foguete? Eu demorei muito tempo trabalhando nele! Ah, para! Você nem demorou tanto assim! Eu demorei? Eu demorei sabe quanto tempo? Quanto? Cinco anos! Ah! Eita! Foi sem querer, Vingado! O que você tá fazendo com a minha casa, Spock? Vamos! Ah! Não, peraí! Não, peraí! Peraí! Ah, ninguém vai perceber, vai! Eu acho que ia ser... Então, Spock... Sabe o que a gente vai fazer hoje? O quê? Eu vou te apresentar a minha casa nova! Ah, tá bom! Eu vou tomar cuidado para não quebrar nada! Aqui é o meu lugar de fazer feitiço! Você é um bruxo? Sim! Eu sou um feiticeiro! Você é Harry Potter! Não, não, não! Eu sou vinguado! Não, não! Você é Harry Potter! Então, Spock, aqui tá o meu sofá! Aqui tá os meus livros! Que eu preciso ler para fazer os feitiços! Ah, olha quanto livro! Sim! Tem até pergaminho! Sim, tem um monte de coisa! Mas, Spock, agora eu vou te apresentar o meu quarto! Só não chega perto disso aqui, tá bom? Ah, mas se eu chegar muito perto disso daí, o que que acontece? Isso explode! Posso chegar perto com a tocha? Não, 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 não! Não faz isso, não faz isso! Tá doido? Ah, então tá bom, tá! Então, vem pra cá! Mas seu quarto é pra baixo? O meu quarto é aqui embaixo! Você é um tatu? Eu sou o quê? Um tatu? Não, 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 não! Eu não sou um tatu! Spock, olha quem tá aqui! Quem que é isso? É o Francis! É o Francis? Você esqueceu o Girafales? Não, 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 não! O Girafales, ele tá no meio da floresta! Ah, e o Francis tá aqui a bontes! Sim, o Francis tá descansando dentro do pote! Depois eu quero o Francis pra mim! Eu posso te mostrar uma coisa? Mostra! Eita! Você é músico também? Sim! Eu criei essa... Esse bloco de música! Tá vendo? Nossa! Eu sou bom, né? Sim, você é muito bom! Mas Spock... Vem comigo! Ai, 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 ai! Cada apertada! Vamos jogar... O porquinho! Tá dormindo! Pega o porquinho! Cuidado! Você deu a rasteira no porquinho! Cuidado! Ai! Ai! Você tá fazendo isso comigo, Bilema? Você tá fazendo isso comigo? Ah! É futebol! Vai! Ó, o gol é o vidro na sua casa, vai! Tá preparado, miguado? Tô preparado! Vai, Spock! Ah! Agarrei! Ah! E o porco peidou! O porco peidou? É! Olha lá! Eu soltou o caquinho aqui, ó! Olha lá! Ah! Que nojo! Ih! Debrei! Não! 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 Quase! Não! Não! Quase! Você é um bom goleiro! Eu sou um ótimo goleiro! Agora vou... Eita! Pegou porrente! Eu vou até... Até dar pica na bola! Pá! Não! Vai lá longe! Oi, Spock! Não! 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 Isso não vale! Isso não vale! Mas... Corre, Pocão! Vem cá comigo! Ah! Você tá vendo o meu fogote? Sim! Você vai pra lua? Não! 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 Eu não posso ir pra lua agora! Porque ele ainda não tá pronto! Mas será que ele vai subir mesmo? Ele sobe! Ele sobe até o espaço! Não sei não, hein, Minguado! E sabe a qual velocidade ele vai? Qual? Na velocidade da luz! Assim, ó! Pum! O que você tá fazendo? É minha arma de ligenígena! Ah! Eu vou pegar a minha! Eu vou pegar! Você vai ver! Cadê? Ah! Ela não tá achando a minha arma! Espera! Nem tem! Hã? Você tem? Eu tenho! Mas eu tenho uma de lazy! Nossa! Aqui! Vou testar na galinha! Ah! Nossa! Olha só! Ela voltou pro ovo! Vem, Spock! Vem! Vamos agora testar no porquinho dormindo! Ah! Ele virou presuntinho! E agora nesse porquinho? E agora... Não! Uhul! Você tem o foguete e eu também tenho! Ah! Você tem o foguete e eu também tenho! Tá ligado! Eu tenho medo! Spock! Eu tenho medo! Ai! Cuidado para não explodir isso na minha casa! Ai! 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 Feliz ano novo! Ai! Me tira daqui! Me tira daqui! Eu tenho medo! Vai de perto da casa! Ah! 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 Ai! Ai! Opa! Feliz ano novo! Então tá bem, Spock! O quê? Spock! Eu acho melhor você pegar sua espada! Um arco e uma flecha! Ai! Pega! Pega! Tá vendo ali o que eu tô vendo? Tô! Tô! Tô vendo! Ai! Vai Spock! Acerta ele! Pega a flecha! Ai! Ai! Ele fugiu? Cadê? Vem cá! Vem! Não! Ele não fugiu não! Eu acho que ele já se foi! Oi Spock! Ah! Eu sou índio! O nosso objetivo de hoje é proteger essa casa! Relaxa que aqui nada vai se aproximar! Hum! Deixa eu ver pelas redondezas se tem algum monstro! Andando por aqui... Bom! Nenhum monstro vai chegar perto... Olha o tamanho do chifrão! Vamos Spock! Uou! Uou! Ha! Conseguimos! É... É... Oh Spock! Ah! Eu tive uma ideia! Será que é uma ideia boa? O que você acha da gente entrar e dormir pra ficar logo de dia? O primeiro! Não, 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 não! Sai... Ai! Cuidado! Sai de perto da casa! Seu monstro! Aí! Foi embora! Foi embora! Tem outro! Tem outro! Vem Spock! Eu vou dormir! Sai seu monstro! Aí! Oh! Tchau, amiguado! Boa noite! Não! 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 Eu vou ser o segundo! Sabe por quê? Ah! Porque os segundos serão os primeiros! Ah! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!